Me perguntaram como puxando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tá devagar Aê família, pros MC sentirem aquela energia, aquela vibe Quem quer batalha boa, grita Hippie! Rob! E aí família, vou puxar um grito que a Mina K me ensinou Que esse grito é brabo E a direita que eu respeito é só da escada rolante O que vocês querem ver? Sangue! A direita que eu respeito é só da escada rolante O que vocês querem ver? Sangue! Fudo o pute Luta! Aê família, atenção aí por favor Aê família, conversa aí Aê família, vocês tão roubando a brisa da batalha, certo? Aê família, foco da cultura É de novo, irmão Certo, é isso Puta, até vou puxar de novo E a direita que eu respeito é só da escada rolante O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Por que é tão dividido? Eu vi de Campinas e as minas lá nem rimam comigo Então agradeço a você por estar aqui Primeiramente eu faço esse agradecimento do meu freestyle Eu vi lá de Minas e de Campinas Isso eu já falei pra vocês Eu imperei aqui em Guarulhos Eu sinto que eu sou rei Meio nervoso, mas orgulhoso da cima que eu mando Que eu emano A energia que eu tô aqui com os mano Mano, é muito diferente Viu o seu round na outra batalha e te achei muito pra frente Parabéns, inteligente Eu sei que ele pediu sangue, mas isso é a ideologia E agora eu quero ver a sua resposta, mina Pode ir pá, a resposta você vai ter em dobro Até porque meu papo é certo e nunca é papo de louco É nessa fita que agora eu vou agir com transparência Onde vai ter a mina cá em roda de freestyle Vai ter mina na resistência E é isso que eu vou dizendo Porque em cada momento que eu vou fazendo Isso daqui é mais pra ganhar grito Porque quando eu faço a rima que vem do coração Eu vou fazer a única mina da chave Fazer várias batalhas, é muito bonito Que agora eu já tô na segunda fase Só que agora pra terminar tudo isso Eu termino logo citando uma frase Igual o Renanzinho falou pra mim É sem egocentrismo Nenhuma luta que ainda tem que ser lutada Jamais será vitimismo Pornem de rimas família Grite alto e pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Azeque Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da mina cá Minaca 1 a 0 Tudo que vai Volta É isso mesmo Concordo com você né aliado Só que dá desgosto eu ver os comentários Os caras sempre falando a mesma grossa Que eu passo roubado Isso daí é mó fita, é mó tormento É os caras que não fazem o que eu faço E querem desmerecer o meu merecimento Só que é tudo bem Essa daqui é a verdade Ninguém via antes quando eu vinha pra batalha Com crise de ansiedade Ninguém nunca viu nada Por isso que agora a rima sobrepõe Eles podem falar o que for Mas o esforço a mina que põe Você falou de papo no outro round Eu entendi, só não pode ser torto Lembrei de Black Island A zona de conflito é a minha zona de conforto Você pegou essa visão E você falou que foi roubado Mas os verdadeiros ladrões Estão tudo lá no Senado Você não entende e eu vou além Ladrão mesmo é quem tira de quem tem Eu visei Hollywood Sem queimar minha weed Sabe que agora eu sou mais Hollywood no feed Eu nem curto as porrada Eu fico feliz pra caralho com esse sorriso da rapaziada É isso mesmo Sem vacilação Vamos pro terceiro trocar informação Vencerou! Vencerou! Eita, meu talhão do caralho! Caralho! E quem que é terceiro acha que tá RIPPER! 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 Um daqui viveu, hip hop sempre vai tá vivo A voz ativa, eu sobrevivo nessa vivência Nunca perdendo a minha essência Agindo com transparência Porque a mudança sempre tá na minha clemência Realmente tá na sua clemência Só que agora a minha rima motiva Você fala até tudo isso Só que quando as lágrimas caem é uma expressão ativa É uma expressão ativa Lembro de César Já viu algo mais motivador do que não ter saída Aê, cê pega essa visão Cê sabe que o azar aqui no mic Precisa passar a informação? Realmente eu conheço o César Ele é minha referência Só que sabe que eu vou chegar na rima agora com maior competência Porque eu vejo Deus no morador de rua Eu vejo Deus na mina que começa a rimar Eu vejo Deus nas atitudes de bondade Eu vejo Deus quando a mina para de cheirar Isso é realmente muito importante Mas por que essa ideia se prorroga? Eu fico me perguntando Por que a igreja faz companhia contra as drogas Mano, olha só isso Isso é mais que essencial Não devia ter isso na favela Eu acho isso muito banal Realmente Eu também não acho que deveria ter isso Pode crer Eu acho que eles deveriam pegar o nosso imposto Investir no lazer Só que isso daí é uma fita muito louca Sabe que meu extinto é verdadeiro Sabe por que tem biqueira? Porque ele sabe que dá dinheiro Ele sabe que dá dinheiro Eu entendi no improvisado Mas dá dinheiro para quem morre Ou dá dinheiro para o estado? Ou dá dinheiro para o estado? Eles lucram nas costas do trabalhador E ainda do tráfico Nossa Realmente Realmente mano Isso é verdade Vou mandar na rima Agora os irmãos pedem socorro Eles estão lá Pode ir para que ele se sente até o soldado do morro Só que eu quero muito pensar nisso Até porque esse daqui é o tormento E agora eu desço do salto É embaçado pensar nisso Quando a barriga grita mais alto Eu tô no hip hop Esse é ziploc E agora a zeki vai mandando hop Oh Eu entendi então hop Salvação para os meus guerreiros Que estão de noite Você mandou mais duas Eu entendi a informação Quando Jesus descer Vai ser a salvação Você falou tudo isso Só que agora eu chego no compromisso Sabe que agora você está de toca E agora minha rima não é pouca É hip hop Só que os caras na batalha Só ligar para hip roupa E aí família vamos votar E é isso Consciência de cada um Barulhos barulhos Para quem gostou das rimas do Azeque Diferentemente barulhos Para quem gostou das rimas de Minacá Para mim não sofrer velho Porque eu já estou com pouco tempo Levanta uma mão insegura Para quem gostou das rimas do Azeque Só uma mão insegura Certo? É isso Levanta Uma, duas Três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze Eita Treze Quatorze, quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte, vinte e uma Vinte e duas Mãos com a Zeque Certo? Vinte e três Vinte e quatro Levanta uma mão Minacá é semifinalista Minacá é semifinalista Eu vou contar por respeito Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Deze Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Com o Jovo Por uma mão Minacá é semifinalista